Salve, salve galera do meu canal, bora lá pra mais um vídeo, quem vos fala é o Sagaz E aqui é o Sakani, e hoje galera a gente tá jogando de Tiranossauro Rex A primeira vez O maior predador, o maior predador aqui da ilha Não, o maior não né, o maior é o Giga Mas o Rex é mais forte A primeira vez que a gente tá jogando de Rex junto É, eu acho que sim né Tô sentindo a falta do David, geralmente é ele que manja bastante de Rex Mas vamos lá galera A gente já tá um bom tempo aqui crescendo esses dois Rex E a gente tá no Gêmeos né A gente gosta muito de viver aqui no Gêmeos Geralmente tem bastante gente por aqui Não é Sagaz? Nossa, aqui tem um brota gente Estranho que não tem ninguém aqui do outro lado Mas os caras, os gilogritaram lá do outro lado Eu não sei porquê, mas eles preferem ficar no outro lado Olha lá, Spinosauro na ilha Sagaz Tem dois Nossa, é que ele é grandão mano Vamos dar um berrinho já pra avisar que a gente tá aqui E essa área aqui vai ser nossa hein Tão vendo dois espinos Ah, tem um bicho lá ó Lá no outro lado Ou é um Rex ou um Giga mano Ah, consigo ver Acho que é um Rex Pera aí, mas tem outro bicho lá do outro lado Ah, tão tretando Acho que é Quatro Dilo Cinco Dilo mano Cinco Dilo contra um Rex Nossa, olha aqui do lado direito mano Manada velho Que enorme Mais ou menos Strike morto Dilo morto Strike tá morto? Não, esse Strike tá vivo mano Aquele ali? É Tá com o olho aberto Não, esse aqui ó Tá se mexendo mano Não tá se mexendo Como é que tá morto cara? Como é que um morto se mexe? Não, não come o Dilo Não, nem o Strike Eu não tô com fome O Strike tá vivo cara Tá morto Tá vivo mano Tá morto Tá morto Tá Vou dar uma conferida Tá vivo cara Olha o olho aberto Galera, já deixa nos comentários aí O que que vocês acham Que esse Strike tá vivo Fecha o olho dele com esse bracinho aí Eu acho que ele tá morto Aliás, eu acho que ele tá vivo Olha um Poe, ele tá lá ó Ah, são dois Rex aqui mano São dois Rex Olha um Poe, ele tá lá Cara, é muita gente Nossa Sim, eu já tinha visto Tem Alossado, tem Rex, tem Dilo Mano Tem Galera, ó Se vocês querem ver isso Entra aí no Jurassic Park Brasil A gente vai deixar o link do Discord deles nos comentários É o melhor servidor de ideais do Brasil Recomendo E nunca vi tanta gente assim no Gêmeos Sagaz E nenhum servidor, sério mesmo Ah, vou dar um pulo ali no Será que tá rolando algum evento mano? Sim E esses Dilo aí cara? Eu já perdi meu humor então Vai matar nós A gente não pode chegar muito perto A gente tá sem fome, tá sem sede Então não há necessidade de matar ninguém por enquanto Olha o Spinossauro Mano, eu queria tretar com esses Spinossauros ali Não lembro Olá velho O Poeta caramba tá plantando bananeira Olha lá o Alô me mordeu, Zé É, então já estamos em engage já Vem pra cá, Sagaz Vem pra cá, Sagaz Eu não posso dar as costas O Poeta tava plantando bananeira Agora não tá mais Deixa eu ajudar o Sagaz Oh, cuida, cuida, cuida Mano, esses Alossauri controlando, hein Tá sangrando? Deita aí Peguei Não Não tô acostumado a jogar de Rek Pra de você Sim, relax A bebidinha bugada já pega eles Tá deitado recuperando a Stamina, né? Fica deitado Esses Alossauri Dois Alossauri albino Esse aqui parece mais inexperiente Ó, da esquerda, tá vendo? Ó, da direita tá vindo Da direita é um pouquinho mais alocada Acho que ele sabe jogar melhor Pelo estilo que o da esquerda Ó, da esquerda tá com bastante medo Pera, espera Ele tem muito estamina Já curou o sangramento? Já Tá Nossa, ele passou muito perto Eu vou deitar, Sagaz Eu preciso recuperar a Stamina Tá com grande Stamina Deitei, deitei Recuperando a Stamina Bom é que a Stamina do Rex Recupera muito rápido Ó, 85 Eu acho que esse aqui vai vir Ó, vai vir Vai, vai, vai Calma, calma Calma, calma Vai Nossa, que? Não te acertou Ele não me acertou? Cuida, Sagaz Vai gastar a Stamina toda, mano? Não, me acertou, Zé Te acertou? Acertou Caramba Mano Tá sagrando direto, velho Desse jeito vai morrer, Sagaz Ele me deu duas mordidas Relaxa, relaxa Não te acertou? Que ele vai conseguir matar eles Hã? Tá vindo Nas costas, nas costas Nas costas Bom, eu não queria enfrentar ninguém, né? Ah, caramba Ele colocou o bote Deixa eu me aproximar de ti, Sagaz Fica deitado, Sagaz Fica deitado Não, e se ele vir correndo Não vai dar tempo pra ele levantar Não, mas aí eu Eu vou nele Eu tô aqui do lado Então vai De virar pra esquerda Você não pega Ah, caramba Ficou raspando, mano Raspei nele E não consegui pegar Olha, eu tô metade de estamina Recupera tua estamina aí E recupera o Sagramento também Fica deitado, mano Relaxa, eu tô aqui Dá outra vez você falou Não, eu vou te morder, cara Eu vou te morder Mas não Aí, recuperei Recuperou? Sagramento? Aham Tá, eu tô com pouca estamina Relaxa, não corre, então Vamos andar um pouquinho Só pra sair daqui Ah, agora eu entendi Vamos andar aqui no normal Ele tá inteligente esse cara aí, mano? É inteligente Ele tá inteligente O maluco que é burro, tá ligado? Ele é tão burro Que agora ele ficou inteligente Peraí, gente Nossa, tem muita carcaça aqui, mano Pegar a carcaça e sair fora, tá ligado? Aí dá 4 Não, mas eu tô sem fome Eu tô sem fome Não morde, não morde a carcaça Vamos continuar andando Ah, se soubesse Você tinha matado esses malucos antes Os gilos aqui, ó Cuida, os gilos só ignora Eu vou deitar um pouquinho Ah, lá vem o outro, cara Mano, esse alossauro não sai da nossa cola, mano Vamos lá, Spino Os Spino tão lá? Eu acho que Spino não matou o outro Chega aí, vamos ver se ele tá pra cá Dá uma frejadinha Não, deixa, deixa É, os Spino tão ali, mano Na esquerda, ó O que que tu acha de nós Tentar enfrentar esses Spino? Ele tá aqui, ó Tá, vamos enfrentar esses Spino aqui Duas horas depois Ó Conseguiu ir no Spino? Ah, vazou pra água Eu acho que eu não mordi ele, mano Que bugado, velho Não mordeu? Hã? Que bugado Eu não sei se mordeu, não É, galera A gente matou aquele alossauro ali Agora a gente pode voltar e matar ele Você sabe, né? Sim, a gente não tá com fome Então não há necessidade de matar E nem comer aquela carcaça ali É, mas você deu duas mordidas, né? Pra matar ele Ó, ali é o Spino, mano Aonde? Lá, ó, sozinho, cara Ah, sei se mesmo Agora eu tô ficando com um pouquinho de fome já Ele vai querer entrar na água, Zé Ele vai querer entrar na água É, ele tá voltando, hein? Dá dois, dá dois aí, dá dois aí Não, não O Rex aí, Zé Vai, vai, Zé Ah, cara, eu não vou chegar a tempo Eu não vou chegar a tempo, sagaz Acho que quer que a gente tá junto Ai, cara Podre, vai, ô Ah, ele entrou na água Podre, mundo Sai daí, sagaz Tem Vilo berrando por aqui Ah, mas eu posso ir na ilha lá Não posso não Pode, mas vai chegar sem stamina lá Tem um suco mesmo lá na beiradinha, ó Não, não tem graça em matar sushi Tem graça em matar espina Dá pra gente ir lá do outro lado Aí a gente vai e deita Regaça eles Já colocou o bot já pra cima de mim Quebrou? Quebrei, aham Deu Deu As mordidas Vai, vai Não para muito não É verdade O Spinosauri Ele mata o sangramento Duas mordidas Sai, 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 sai Cuida, cuida Eu te mordei, mano Boa, boa Fechou Não, não Fechou nada Vira nele Calma, mano Passe aí Matamos Aê Eu dou um gritinho na vitória Aí Calma O Spinos Sangrana, gente Calma Calma nada Desce a boca Nesse Lazaro, hein É isso aí, galera Com essa carcaça de Spinosauri A gente vai encerrando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Já deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho E é isso Valeu Falou Fui Fui Fui